A navegar, o maio vem entre margens de salmouras e carvão Mas o que estão as imagens deste vídeo está bom Quando a pessoa vem cores de canastas e chinelas Quando deixem, deixem flores, sempre rosas, sempre belas Com o chão, com o mestre, para as fortes de castiva Usadas sobre os pés, as transportes eram Do céu, do céu, do céu e do céu A navegar, o maio vem entre margens de salmouras e carvão Porque és solteiro, casa comigo É um prestígio, casa comigo Sou confeitiço, do fregateiro Porque és solteiro, casa comigo Tens essa ideia, de ti estou cheia O canto